Como emitir notas fiscais eletrônicas, NFE, no mercado digital? Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para mim, pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo e vamos ao vídeo. Nota fiscal eletrônica. Olha só que interessante, o mercado digital precisa entender, e todos nós entendemos já que você não consegue fazer muitas coisas manualmente, porque você vende no digital e isso tem um volume. E por ter volume, você precisa ter uma aplicação, um aplicativo, para poder fazer emissão de notas fiscais. Então a gente tem vários aí no mercado, são vários. Os mais conhecidos é o Speed, o Enotas, o Notaz, são os mais conhecidos, mas existe uma forma de você fazer essa emissão de notas fiscais de forma automatizada. Então quando você vai vender o seu produto digital, dentro do mercado digital, seja qual for a plataforma, você tem que olhar qual o aplicativo que conecta com aquela plataforma, vê o preço e faz ali a configuração. Inclusive nós ajudamos você na configuração na parte fiscal e tributária. Por quê? Porque essa aplicação, no momento que você faz a venda do produto digital, ele já faz a emissão da nota automaticamente, e aí precisa estar configurada toda essa questão tributária para que você possa tributar corretamente. Então a emissão não é mais manual, porque se você não tem um aplicativo, você pode utilizar o site da prefeitura da sua cidade para poder emitir a nota fiscal. O problema disso é que você não ganha produtividade. Imagina se você tem mil notas para emitir, você vai ter que ter um funcionário só no mês para poder emitir nota. Um funcionário vai te custar pelo menos uns R$2.500, sendo que você pode pagar R$500 em um aplicativo e poder ter a emissão automatizada, tá certo? Um ponto importante é você fazer a conferência dessa emissão, porque é importante isso, porque se você não fizer a conferência, automaticamente, no processo de produção, você vai ter dificuldades de emitir todas as notas de forma correta, porque às vezes a aplicação dá um bugzinho lá e não emite todas as notas, então você tem que estar conferindo isso também. Não é uma coisa que você coloca lá, larga, não. Você tem que ver todo final de mês, todo dia 30, você tem que olhar antes de fechar o mês se foram realmente emitidas todas as notas dentro da aplicação, se foram emitidas todas as notas, se não foi, você tem que entrar em contato e gerar as outras notas, porque você não pode gerar nota no mês seguinte, você tem que gerar nota por competência e aí você tem que respeitar essa questão da data, combinado? Fica com Deus muito sucesso para pedir a nossa ajuda, para te ajudar na parte contábil fiscal, trabalhista do teu negócio digital. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, é só chamar e nós vamos te ajudar, tá bom? Fica com Deus.